Aguenta firme, porque o tempo de Deus vai chegar pra você e tudo vai se resolver, amém? O tempo de Deus chegou pra Jefité, aquele que foi expulso da sua própria casa pelos seus próprios irmãos por ele ser filho de uma prostituta, mas um dia as mesmas pessoas que haviam o rejeitado foram buscá-lo pra fazer dele líder sobre eles, porque o tempo de Deus havia chegado. Você vai ver que o tempo de Deus também chegou pra Mephibozete, aquele menino que vivia na terra do esquecimento, que vivia em Lodebal, uma terra de solidão, uma terra de humilhação e de vergonha, mas Davi lembra da promessa que havia feito, lembra da aliança que havia feito com o pai de Mephibozete e manda buscá-lo, então você vai ver que Mephibozete é tirado daquela terra de esquecimento pra se assentar entre os príncipes, a mesa do rei, num lugar de honra. É Deus dizendo pra você nesta hora que o tempo dele vai chegar e ele vai tirar você da vergonha, vai tirar você da humilhação, vai tirar você da terra do esquecimento e você vai crescer, você vai se assentar em lugares de honra, você vai estar em lugares de honra e o nome de Deus será glorificado na tua vida e quem um dia te desprezou vai perceber que Deus é grande na tua vida. Se você crê, toma posse, confirma aí nos comentários com teu amém.